Para você que procura qualidade e variedade para a sua família, mas não abre mão da economia, o endereço é um só, é o EPA. Tem sempre um EPA aí pertinho de você e te oferecendo o melhor. O melhor açougue da vizinhança é no EPA. Hortifruti de primeira, uma adega de respeito, comida oriental de qualidade, as melhores marcas e as maiores ofertas, sempre. Por isso, vem para o EPA. Legenda Adriana Zanotto